É um forre doido, olha isso, olha isso no Fortuny Ox, no jogo do touro. Fala pessoal, mais um forrem, testei o Fortuny Tiger, testei o Fortuny Dragon, testei o Fortuny Mouse e agora vai ser o Fortuny Ox. Essa casa tá muito boa, não é segredo, ela tá aqui ó, fixada no primeiro comentário, então já vai, já acessa, faz sua fézinha ali e vem forrar junto comigo que eu vou passar uma estratégia nova pra vocês que tá funcionando perfeitamente nessa casa onde tá fixado no primeiro comentário. É importante que vocês façam estratégia na casa que eu estou indicando pra não ter problema depois, tá galera? Eu só indico as plataformas que eu jogo, que eu confio, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês na prática como nós vamos fazer esse forre doido aqui, hein? O jogo do touro é um dos meus preferidos e todo mundo já sabe. O que eu vou fazer aqui? Vou começar com uma bet de 2 reais. Gente, vocês sabem que eu não gosto de começar com bet muito baixa, por quê? Se tiver um forre no começo, mesmo que você esteja ali com a banca baixa, vão pôr com 20 reais, nunca deixe assim no mínimo do mínimo, porque se você tiver um forre nas primeiras rodadas, esse forre das primeiras rodadas vai te ajudar muito quando você for subir a banca, tá? E se a plataforma for boa, ela já vai pagar ali nas primeiras rodadas. E se ela for ruim, ela não vai te pagar nada. Então vem comigo que eu sempre indico as melhores plataformas pra vocês, tá? Pra não ter erro. O que eu vou fazer aqui? Bet de 2 reais, vou ativar o turbo, vou girar 10 vezes no modo manual, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ó, já pagou, oito, oito, pulou já. Eu tô falando, quando a plataforma é boa, ela não enrola pra pagar. Não pagou nas 10 primeiras rodadas, a plataforma não tá boa, gente. Olha só, vamos ver quanto que ele vai forrar. Laranja, doutorinho, laranja logo de começo? Tá bom, vou te perdoar se for, mas eu quero é mais. Olha isso, bora, bora, bora. Quase ali, viu, gente? Quase. Mas a plataforma tá boa, tô confiante que a gente vai fazer um forre doido. Olha isso, olha isso no Fortuny Ox, no jogo do touro. Gente, eu tô falando, quando a casa é boa, ela não fica enrolando pra pagar. Ela já solta logo de cara nas 10 primeiras rodadas. Então é isso, tem que testar a plataforma, tem que fazer estratégia, não adianta jogar adoidado, que senão você vai correr o risco de perder tudo. Mas não é isso que a gente quer, eu tô aqui pra passar essa dica pra vocês. Já forramos, milzão, poderia parar por aqui, mas eu vou mostrar pra vocês que essa plataforma é uma das melhores que eu já testei. E olha só esse forre com 2 reais, tá? Completou tudo, é lindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir um pouco a minha banca. Tô meio resfriada, gente, não liga não. Vou pôr 5 reais na minha banca. Vou pôr 5 reais, se ele pagar agora, vai ser lindo. E vou pôr nas automáticas, gente. Agora eu vou usar as automáticas, tá? Esrodadas automáticas aqui, ó. E vamos ver quanto que ele vai pagar. O turbo tá ligado, agora eu vou desativar o turbo e vou deixar ele fazer o trabalho dele. A casa tá boa, não é segredo pra ninguém. Olha isso, olha isso, olha isso. Eu falei, mas, ó, será? Na última, na última, ele resolve soltar outra pra gente. Gente, se completar agora, eu vou passar mal. Gente, o pote de ouro é um dos melhores. O pote de ouro é um dos melhores. Mas também qualquer figura completando aí já vai me salvar. Já, ó, quase. Bora, tourinho, bora, bora, tourinho. Bora, 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 bora. Vai, tourinho, vai, tourinho. Última. Será que vai? Ela tá bugada. Aproveita, acessa agora, que esse bug pode sair fora do ar. Eu tô falando. Mais milzão pra conta. Mais milzão pra conta. Não tem erro. Olha isso, gente. Olha essa plataforma. Olha essa plataforma. Quando que vocês viram uma plataforma tão boa assim? Comenta aqui. E comenta aqui também qual foi o form mais alto que você já conseguiu dar no Fortunyox, tá? Lembrando, essa estratégia só está funcionando na casa que tá fixada. Olha isso, gente. Mais milzão pra conta. Tá lindo demais esse touro. Tá lindo. Eu vou parar por aqui, tá? Que não precisa de mais. Pode ser que agora, se eu tentar de novo, eu posso estar perdendo tudo. Então, não é isso que eu quero. Vou sacar aqui, ó. Vou deixar um pouquinho pra eu voltar no outro dia. E vou continuar testando e trazendo pra vocês as melhores plataformas. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo e até a próxima.